Hoje na CPEX, qual que é o principal embrião que é comercializado, que é produzido e entra nos clientes, né? Hoje ainda não é o DT, não é o direct transfer, correto ou estou errado? Correto. O nosso maior volume hoje é de vitrificado. Então, o de venda de genética, ele é 100% com DT. Os projetos internos, a gente faz via embrião vitrificado. Então, a gente congela, ele tem um resultado muito parecido com o embrião afresco. Então, em projetos de larga escala, em projetos internos, às vezes não até em larga escala, mas projetos às vezes menores, que a gente tem uma concentração de transferência num lugar só, a gente faz com o embrião vitrificado. Então, com índices muito bons.